Olá a todos malta, sejam bem-vindos ao OSM Pro, o melhor canal do mundo de online Soccer Manager e hoje estamos numa maré negativa. Temos estado numa maré negativa de 4 jogos sem ganhar ultimamente e hoje trouxemos aqui os olhos do Spongebob. No fundo isto é o meu pijama que eu tive preguiça de mudar mas é para ver se conseguimos mudar o chip e voltar às vitórias. Hoje jogamos em casa, temos todas as condições para isso, temos estádio nível 3, jogamos em casa e a tática que nos saiu na sondagem para nós sermos obrigados a jogar hoje é um 4-4-2-B jogo de passe. Então o jogo é contra o Simões, o árbitro é vermelho, como eu disse vamos jogar em 4-4-2-B jogo de passe, vamos potenciar o nosso capitão, que é o David Silva que a gente comprou ontem, fizemos ali ontem uma jogada para comprar o David Silva que nos custou 180 milhões, foi o preço do David Silva, ele vai ser o nosso capitão e o nosso melhor jogador e vai estar ali na posição central ofensiva do meio campo, a posição número 10. Vamos ver como é que corre, vou-vos mostrar aqui o resultado da sondagem. Por estranho que pareça, o 4-4-2-B ganhou com uma esmagadora maioria a tática de 4-2-3-1 e 4-5-1. Portanto o público pediu uma tática ofensiva, eu não pude jogar com 3 avançados porque não tinha, portanto vamos jogar com 2, vamos jogar em 4-4-2 jogo de passe. Eu experimentei uma vertente mais ofensiva da tática, já vos vou mostrar como é que eu decidi, e vamos ver, esperar que resulta, eu fui em dureza normal, não fui em brando. Bora, malta. Golou! Kine! Kine, bora! Valeu! Kine está a voltar, está a voltar, malta. Precisamos do Kine para dar a volta por cima. Vamos ver se o nosso David Silva consegue brilhar neste jogo também, fazer aqui um bom jogo, uma assistência ou um golinho era muito bom, mas o importante é ganhar, malta. Se isto acabar assim, eu compro já. 60 minutos, estamos a desaguentar. Falta 10. Bora, malta. Golou! Dybala! Assistência Zaniolo. Perfeito, malta. Kine, mais um do Kine. 3-0, malta. Grande. 4-0! 4-0! Bem, por incrível que pareça, o nosso capitão não fez nada, malta. O nosso capitão não fez nada, mas eu acho que ele fez a equipa jogar, sei lá. Kine marcou o golo na cobrança de livre, foi uma boa escolha. Adorei a tática, gostei da vitória, o meu trabalho aqui está determinado. Portanto, o Kine fez um, dois golos, o Dybala fez outros dois, portanto, os nossos avançados estiveram fabulosos. Dominámos o Simões, a tática resultou lindamente, portanto, podemos até apostar nesta tática mais tarde, contra 4-5-1. O Donnarumma fez um bom jogo, finalmente. O jogador que eu comprei foi o David Silva, teve 9. Portanto, estreou-se com o 9. É uma boa, é a melhor nota no OSM, porque não existe 10. Portanto, ele teve bem, o David Silva teve bem, foi um bom reforço, e eu vou mostrar como é que eu fiz o alinhamento para hoje. A minha equipa tem algum risco, porque temos uma equipa muito curta, porque esta compra do David Silva obrigou-me a vender 2 jogadores, e ficámos com poucos jogadores. Reparem no David Silva, ele está aqui na posição número 10, ele é o jogador mais velho, ele tem 35 anos, está na posição central do campo, e é o melhor jogador. Portanto, ele é o jogador mais velho, está na posição central do campo, e é o melhor jogador. Portanto, ele é o capitão perfeito na vossa equipa. Nesta equipa, finalmente, tenho agora um capitão perfeito. Custou-me muito para comprá-lo, porque tive de abdicado o terceiro avançado, e de, se não me engano, um defesa ou um médio, já nem sei. Isso tornou a minha equipa muito limitada, mas neste momento tenho o capitão melhor possível. Antes o capitão era o João Moutinho, mas o David Silva é muito melhor que o capitão, porque tem muito mais nota do que o João Moutinho. O João Moutinho tem 106, o David Silva tem 121, portanto, tem mais 15 pontos. É um jogador monstruoso, que nós tivemos quase que obrigatoriamente comprar. Aqui está ele, 121. Já fez um bom jogo com nota 9. Ele aqui tem 19 jogos, porque jogou por outra equipa já. Mas na nossa equipa é o primeiro jogo. E o Kino volta a marcar, malta, já vai com 18 golos e 3 assistências em 29 jogos. Está a ser um avançado muito bom, malta. Muito bom para nós. Comparado principalmente aos nossos antigos avançados, ele está a ser excepcional. Malta, voltámos às vitórias. Vamos ver os resultados. Precisamos que o Game Nova Barum, o Quinha e o Renato Duarte percam pontos. Vamos ver se conseguimos. Renato Duarte perde em casa, mas é com o Game Nova Barum. Portanto, isto não foi bom, malta. Não foi bom porque o Game Nova Barum está em primeiro. Ou não. Se calhar é o Renato. Se calhar até é o Renato, malta, que está em primeiro. Portanto, isto até é capaz de não ser mau. O Renato perde 1-0 em casa. O Game Nova Barum faz aqui um resultado excepcional. Ganhar fora de casa é difícil. Ganhar fora de casa contra o Renato ainda é mais difícil, porque ele está a fazer uma grande época. E foi 4-5-1 contra 4-5-1. Ganhou a tática mais eficaz. Eu evito sempre 4-5-1 em casa por culpa disto. O Quinha ganhou, malta. Portanto, não conseguimos ganhar pontos ao Quinha. Ele ganhou 3-1 ao Cuimero. 9 remates a 5 foi justo. Dark J ganha 4-0 ao João Fonseca. Baba Bufias empata a 0 com o Inter FC. Baba Bufias que é um convidado especial desta época. O Baba Bufias é o selecionador nacional atual de Portugal. Temos o Bruno Assunção. Ganha a 7-0 ao Flanatic. O Flanatic está com várias derrotas seguidas agora. Ele parece-me que já desistiu de fazer a equipa. João Mirante ganha 5-1 ao Paiva. Boa época do João Mirante. O Verde perde 4-2 com o Simão. O Unc perde 2-0 com o Moneiros. E o Carlos ganha 2-0 ao Linhares. Portanto, falta-me ver quem. Não me falta ver ninguém. Vamos ver como é que está a classificação. Só ganhámos pontos ao Renato Duarte. E mesmo assim não chega para sairmos do quarto lugar. Não chega, malta. Não chega. Mas isto está tudo equilibradíssimo. Estamos a 3 pontos do Quinha e do Game 9 ao Barum. E estamos a 2 do Renato. O Renato estava mesmo em primeiro. Aqui todos ganharam. Portanto, eu não consegui, através desta vitória, ganhar nada. Não consegui ganhar nada. Reduziu um bocadinho a vantagem contra o Renato. Mas é pouco. Faltam 6 jornadas. E está tudo a chegar ao fim. E nós tanto podemos subir como podemos descer. Porque estes treinadores estão muito perto de nós. Muito perto mesmo. A gente teve ali 4 jogos sem ganhar. O que nos prejudicou. Se não tivéssemos esses 4 jogos sem ganhar. Ganhássemos pelo menos 1 ou 2 deles. Estávamos em primeiros. Mas pronto. É assim o futebol. E nós tivemos a usar numas alturas. E sorte noutras. Tal como os nossos adversários. Nós em termos de plantel. Somos o 7º plantel mais valioso da liga. Temos aqui o mais valioso é o Avispa. Se não me engano o Avispa é do Quinha ou do Renato Duarte. Não sei já. Mas podem ver que os plantéis estão muito evoluídos. Principalmente daqui para cima. É tudo 500 milhões para cima. Mas aqui principalmente. Os 9 primeiros classificados. É tudo à volta de 1 bilhão ou 1 mil milhões. Em português de Portugal. Portanto. Quando temos numa liga em que 9. 9. Portanto cerca de metade dos treinadores da liga. Vão cumprir a conquista de criar um plantel a valer mais de 1 mil milhões. E quando não temos os aceleradores ativados. E o que é que são os aceleradores? É por exemplo. Quando a gente treina. Não podemos clicar para gastar Boss Coins. Por exemplo. Na lista de transferências. Também não conseguimos comprar jogadores com Boss Coins. Por exemplo. Este jogador. Ele não tem dinheiro. Não é? Mas não posso gastar Boss Coins. Se vocês estivessem numa liga normal. Com tudo aberto. Vocês se não tivessem dinheiro. Podiam gastar. Sei lá. 1 mil Boss Coins. E comprava o jogador. Nesta liga não há nada disso. Portanto é tudo da competência dos treinadores evoluírem assim os plantéis. Isso faz a liga ser muito mais competitiva. Portanto malta. Correu bem. Correu bem a jornada. Vamos ver com quem é que vamos jogar amanhã. Penso que vou ter agora um calendário difícil. Fora malta. Fora com o Game 9 Bar 1. É terrível. Fora com o Game 9 Bar 1. Em casa com o Inter. Depois fora com o Cuimér. Depois em casa com o Menezes. Fora com o Simão. E em casa com o Paiva. Portanto malta. A gente precisa de empatar este jogo. Se quer ser campeão. Se perdemos este jogo. Eu digo-vos sinceramente. Que é muito complicado. Muito complicado. As hipóteses são inferiores a 5%. Da gente chegar ao título. Ou até mesmo chegar aos 3 primeiros classificados. Perdendo este jogo. Porque o Game 9 Bar 1. Fica logo. A 6 pontos de nós. E a faltar 5 jogos. Recuperar 6 pontos do Game 9 Bar 1. E mais. Provavelmente 6 pontos dos outros 2. Porque eles entretanto também vão ganhar amanhã. E possivelmente. É quase impossível em 5 jornadas. Portanto. Nós temos que no mínimo. Empatar este jogo com o Game 9 Bar 1. É muito complicado. Mas a gente vai fazer os possíveis para isso. O nosso plantel está assim. Portanto agora eles vão se cansar um bocadinho os meus jogadores. Mas vamos ter que jogar com eles. Eu provavelmente vou ser obrigado a descansar o Kino. Porque ele não pode jogar com 70 e tal. Vou ter que jogar com o Dybala. E vamos ter que rodar a defesa. Não temos outra hipótese. Nós de dinheiro temos pouco. Ou nada. Temos aqui alguns jogadores à venda. Mas que dificilmente se vão vender. Porque agora nesta fase é difícil vender os jogadores. Vou até tirar o Sissoko. Para pôr este avançado. E é assim. Vamos ver como é que correu o nosso campeonato regional. Malta. O jogamos fora contra o campeão nacional de 2020. É o campeão nacional do ano passado. Mega Pombo. Treinador dos Ludes. O melhor grupo atualmente da nossa comunidade. Em termos de ranking. E o Mega Pombo é um treinador em destaque. E um treinador exímio. A gente foi com o nosso 4-5-1 imprevisível. Que muitas vezes é dominado. E muitas vezes domina. Mas é uma táctica que eu gosto malta. Porque arranca empates imprevisíveis. E por ver se conseguimos bons resultados. Ontem não conseguimos um bom resultado. Eu esqueci de alinhar alguns jogadores. E aquilo deu porcaria. E ainda por cima tivemos uma expulsão aos 11 minutos. Perdemos na nossa casa que é péssimo. Vamos ver como é que corre malta. Até agora está a correr bem. O 0-0 era um bom resultado. Boa malta. Empatámos fora de casa. É sempre um bom jogo. 8 remates a 3. Ele dominou o jogo. Mas pronto. 8 remates a 3. Mas o empate a 0 é crucial malta. É um empate muito importante para a nossa equipa. Vou aqui à classificação. Nós estamos já com muitos jogos fora. Portanto à partida. A segunda volta para nós vai ser um pouco mais fácil. Vamos pôr só aqui os jogadores a treinar. Eu não disse nada malta. Mas houve um evento de 3 horas. Em que os treinos só demoravam 2 horas. Mas portanto eu aproveitei para pôr aqui uma sessão de treinos. E é sempre importante vocês aproveitarem este tipo de eventos para isso. Para melhorar os jogadores em menos tempo. Portanto a classificação não está fácil. Mas eu dos 6 jogos já tive 4 fora de casa. Portanto não estou mal. Não estou péssimo. Fui um bocado parvo. Porque as minhas 2 derrotas foram 2 vezes que eu não fiz a tática. Uma delas não fiz a tática. A outra não fiz o alinhamento. Não é bem a mesma coisa. Mas foram 2 derrotas parvas que podiam ser evitadas. Mas pronto. Está a correr bem. E portanto. Sim. Estava a pensar se tinham sido as 2 derrotas em casa. Mas não. Foi só uma. Neste momento em primeiro está um treinador chamado Daniel Rodrigues. Wayne Macedo. R. Tibas. O que me preocupa malta. Porque os treinadores favoritos estão aqui. Estão na metade debaixo da tabela. Alguns dos favoritos. Portanto. Preocupa-me. Porque estes treinadores são. Alguns deles outsiders. E está-lhes a correr muito bem. Isto vai deixar treinadores. Fortíssimos de fora. E pode-nos calhar a nós. Então maltinha. Ah. Vou aqui promover um grupo. Malta que nos pediu. Foi o grupo Brutal Force OSM. Nós já promovemos algumas vezes este grupo. Mas o grupo está a reestruturar-se. Sofrerá algumas mudanças. E precisa de sangue novo. Portanto. Se forem portugueses ou brasileiros. E falantes de português. Falem com este treinador. Que tem aqui um nome um bocadinho esquisito. GGDGHJFH. Copiem estas letras. Escrevam uma mensagem para ele. A dizer que estão à procura do grupo. Peçam informações do grupo. Falem um bocadinho de vocês. Esse tipo de coisas. E provavelmente vão entrar. Para reforçar o grupo. Para jogar algumas batalhas. Então Malta. Vamos pensar aqui na tática para amanhã. Vamos pensar aqui na tática para amanhã. E criar aqui a nossa sondagem. No nosso modo de carreira. Vamos jogar fora de casa. Com o Game 9v1. Que é o campeão atual do nosso modo de carreira. Do anterior. E está perto. Muito perto de ser campeão. Tal como o Quinha Malta. O Quinha está ao rubro. Mas isto é impossível neste momento. Adivinhar que é um campeão. É impossível. Completamente impossível. Os treinadores estão muito bem. Matematicamente. Até o João Mirante podia ser campeão. Por exemplo. Era uma surpresa. Mas podia acontecer. Faltam 6 jogos. Tudo pode acontecer. De um momento para o outro. Os treinadores perdem pontos. Temos aqui muitas derrotas de todos eles. Muitos empates de todos eles. Portanto tudo pode acontecer. Vamos lá então. Vamos lá. Ah eu ainda não mostrei a tática malta. O 4-4-2 que eu fui foi este. Decidir de forma ofensiva. Decidir de forma ofensiva. Para. Surpreender um pouco o adversário. O resultado. E o domínio do jogo. Funcionou lindamente. E eu para usar esta tática. Eu precisava mesmo ter este David Silva. Muito forte. Muito forte. Principalmente a capitão. Eu tinha o Zaniolo. Que também era forte. Mas o Zaniolo era um jogador muito jovem. E não é capitão. Portanto. Esta posição eu gosto muito. Que seja o capitão. É a minha posição preferida para capitão. Sobre o Shinsett. Gosto muito mais do que por exemplo. Um avançado ou um guarda-redes. É a minha posição favorita. Ou um médio ofensivo. Ou um médio defensivo. Médio defensivo. Se tiver na posição. Também ser o melhor jogador. E isso tudo. É muito bom. Muito bom mesmo. Bem. Então vamos lá. Vamos aqui pensar numa tática para amanhã malta. Vamos escolher o 4-5-1. Tem que ser. 4-5-1 tem que ser. Vamos escolher o 5-4-1-B. Aliás. Eu não vou escolher o 4-5-1 malta. Para potenciar o meu capitão. Vou escolher o 4-2-3-1. Vou escolher o 4-5-1. O 5-4-1 digo. Portanto. 4-2-3-1. Vamos escolher o 5-4-1-B. E vamos escolher. E vamos escolher. Vamos escolher. Deixa-me lá ver aqui. 5-3-1-1. Não tem. Tem um médio ofensivo. 5-2-3. Ok. O 5-3-2. Porque tem aqui também o médio ofensivo. Para potenciar o capitão. 5-3-2. Então vamos lá malta. Tática para jogo com o game 9-1-1. O game 9-1-1 está em segundo. O game 9-1-1 está em segundo. Está em segundo. Quase de certeza. Game 9-1-1 está em segundo. Eu não vou copiar. Já sei. Então vamos lá. O jogo é fora. É complicado. Muito complicado. Muito complicado. Ainda por cima o game 9-1-1 vem de uma vitória fora de casa. Game 9-1. Posição 2. Vai sempre para o 4. Jogo de dia 24. Ora bem. Agendar para... Aqui 4 a uma de tarde. Ok. Ok malta. Então bora. Vamos fazer os dois amigáveis. E vamos terminar. Malta. Já sabem que podem deixar os vossos... As vossas sugestões táticas. Aqui nos comentários do nosso vídeo. Eu escolho sempre duas por dia. Malta. Tento sempre variar um pouco nas pessoas que escolho. Malta. O Styleman. E não foi o único. Já muita gente perguntou. Perguntou para a gente ter um Discord. Se fazia sentido a gente ter um Discord do canal. Eu até hoje tenho sempre dito que não. Porque é uma coisa que me dá trabalho. E não dá retorno. Não dá retorno. Não só financeiro. É uma coisa que não traz nada. Só dá trabalho. É uma coisa interessante. Para vocês comunicarem e tudo mais. Mas para mim. Seria mais uma responsabilidade. Mais uma função. Mais um dever que eu tinha. Não é? Mais uma obrigação de controlar aquilo minimamente bem. E não tinha nenhum resultado. Portanto. Aquilo no fundo era um fórum. E já existe os fóruns do ESM. Portanto. Eu não estou muito convencido nisso. Mas já estive mais longe de criar malta. E gostava de saber a vossa opinião em relação a criar ou não um Discord do canal. Para saber o que é que vocês acham malta. Bem. Então vamos lá. Vamos experimentar aqui a tática do Nazbol CE. Um 433A. Jogo de passe. Vamos experimentar esta tática do Nazbol CE. Um abraço a ele malta. E a todos os outros que nos deixam as suas táticas malta. E temos sempre alguns treinadores. Por exemplo aqui o nosso Eric. Que nos deixa aqui tantas táticas. Obrigado a ele. E obrigado a tantos outros. O Otto também é bem conhecido do nosso. Do grupo Irmandade. Ele próprio escreveu no nickname. No grupo Irmandade. Interessante. O João Fonseca. Fala que eu não reagi ao resultado. Já não me lembro. Malta. Vamos lá. Vamos lá aqui ao 433A. Jogo de passe. Os avançados só atacam. Mas vamos já fazer a tática. É um 433A. Mas eu não tenho 3 avançados. Só tenho 2. Portanto vou ter que inventar um bocadinho. Vou inventar um bocadinho. Ou então vou jogar com este. Não. Eu vou inventar. Vou pôr o Brozovic. Ok. Dinha. Aqui eu tenho 2 jogadores completamente exaustos. Não vão poder jogar amanhã. Não pode. Pelo menos um deles vai ter que descansar. Agora os dois se calhar não consigo. Mas pelo menos um deles vai ter que descansar. Eu tenho que pôr o Diop. Tenho que pôr o Diop e vou tirar o Manolas. Ok malta. Então 433A está feito. Vai ser jogo de passe que eu já vi. Já está. Jogo de passe. Os avançados só atacam. Médios ficam na posição. E defesas ficam atrás. Portanto é tudo na posição. Tudo na posição. Marcação à zona. Fora do jogo não. 60, 65, 54. Portanto 60. 65. 64. É isto ou não? 54. A última é 54. Está feito. Vamos lá ver como é que resulta este 433 passe. Parece interessante. Vamos pôr agressivo. Vamos fazer 2 amigáveis. A tática parece interessante. É uma tática sem muito risco. E que parece-me bem. Vamos jogar contra o João Fonseca. Neste amigável. Ganhámos 4-1 malta. 4-1. 16 remates. A 7. Dominámos o jogo contra outro 433. Muito bom resultado. Vamos jogar contra o Quinha. O Quinha que é neste momento o líder malta. Do nosso modo de carreira. Pode ser o próximo campeão. Está muito perto disso. Ganhámos 5-0 ao Quinha. Muito bem. Ele está em 4-4-2-B. Provavelmente mudou a tática. Não seria tão fácil ganhar ao Quinha no campeonato. Obrigado ao Nazbol CE pela sua tática. E como já estamos numa de 4-3-3-3-B. Vamos experimentar uma do Lotus XL-FF. É um 4-3-3-B pelas alas. Portanto vamos experimentar aqui o 4-3-3-B pelas alas. Portanto é tudo igual. Aqui vou pôr o Davi de Silva. Ok. Vai ser assim. Táticas. Portanto. 4-3-3-B laterais. Os avançados atacam em posição e defesa. Portanto aqui é tudo igual. Aqui vai mudar para laterais. Aqui em posição e defesa. Ok. Zona não. Já está. 65-50-60. 65. 50. 60. 60. Parece-me que é isto. Exatamente. A tática está bem construída. Vamos experimentá-la malta. Parece-me bem este 4-3-3. É um 4-3-3 meta. Mais ou menos defensivo. Usa-se muito agora estas táticas assim mais moderadas. Vamos experimentar com o Carlos. 7200. Ganhamos um 0. Malta está a correr bem os amigáveis. Vamos experimentar por último contra o... Pode ser contra o verde. Ganhámos 3-1. Malta 3-1. 11 rematos a 11. Foi o jogo mais equilibrado dos amigáveis. 3 rematos a 1. Os amigáveis já me estão a dar muito pouca progressão. Reparem-se ao 4%. Porque os meus jogadores são muito evoluídos. Estes então são quase os melhores. Ou os melhores. E quanto mais fortes eles são, menos evoluem nos amigáveis e nos treinos. Portanto, eu agora vou treinar o Dybala. É o que vai jogar amanhã. E aqui vou treinar o Brozovic ou o Zaniolo. Pode ser o Zaniolo, se calhar. Vamos melhorar o... Não é fácil, malta. Vou pôr o Zaniolo. Não é fácil. E aqui vamos pôr o... Vamos pôr o... Vamos pôr o Dinha. Vamos pôr o Carvalhau, que está muito fraquinho em relação aos outros. Aqui vamos pôr o nosso Dharanuruma. Para variar. Malta, obrigado a todos por estarem connosco aqui no nosso Motocarreira. Um grande abraço e até à próxima. Bolinha. Bolinha é para subscrever o canal. À direita. Dois videozinhos dos nossos, malta. E vamos lá ver. No próximo Motocarreira vai haver umas novidadezinhas no que toca como é que vamos escolher os membros para participarem no Motocarreira. Vamos ter treinadores desconhecidos. Vamos ter mais variedade de treinadores. Vamos acabar com os três pacotes da DEPT, treinador e presidente. E vamos fazer um único pacote. Com vagas limitadas no Motocarreira. Malta, um abraço a todos. Até amanhã. Passem um bom dia.